Ok, então agora, nem pausou o outro, mas a gente finge que a gente pausou, entendeu? Agora eu vou dar o meu presente de aniversário para mim mesma, que é o meu Richard maximizado, meu primeiro comandante lendário maximizado, olha só que belezinha. Para isso, a gente pegou as esculturas do Mais Que Gemas, eu já tinha algumas esculturas, então, ao todo, eu tenho 63 esculturas universais e mais 6 esculturas do Richard que eu peguei nas cartas. Então, está faltando, ao todo, eu tenho 69, para chegar em 80, para chegar em 80, eu precisaria de 11 esculturas universais ou do Richard. Onde é que eu vou conseguir as esculturas universais? Esses dois comandantes aqui que eu estou guardando há séculos, acho que vai fazer uns dois meses, que toda vez que vocês abrem meus vídeos, tem esses dois comandantes aqui e eles são guardados exatamente para isso, para o momento correto, onde eu iria precisar dessas esculturas, resgatar essas esculturas, eu vou resgatar deles. Ou seja, a hora que você invoca um comandante lendário, você invoca também um pacote do escritor da história. Então, para cada um desses, eu terei um pacote de escritor da história, que custa 20 reais e me dá 10 esculturas lendárias. Então, eu vou comprar esses pacotes. Uma coisa que aqui eu vou colocar nesse vídeo também, no título, em algum lugar da descrição, é fazendo compras no jogo, que às vezes me chegam algumas reclamações no jogo, já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns amigos, quando eu mostrar ação. Acho que eu já vou mostrar aqui as compras que eu já fiz no jogo. E o que acontece? A hora que você vai fazer a compra, ele dá uma mensagenzinha de erro, falando que a compra não foi efetuada. Só que, na realidade, a compra foi efetuada. Só que o jogo ainda não deu tempo de reconhecer. Então, a hora que você faz a compra, ele conta duas vezes a compra, mas você só vai receber o produto uma vez. Aconteceu comigo comprando esses pacotes comuns. Ah, peraí, deixa eu ver. Aqui no meu vídeo do que eu gastei. Aqui, eu abrindo o meu Google Play no que eu comprei. E se vocês virem aqui, um dos pacotes, esse pacote de desenvolvimento aqui. Tem dois pacotes de R$16,00, só que são o mesmo pacote. Só que isso é impossível, porque quando você compra um daqueles pacotes, eles dobram o valor deles. Então, seria impossível para mim comprar os dois pacotes com o mesmo valor. Só que acabou acontecendo, porque apareceu essa mensagem de erro. E daí, eu tive que entrar em contato com a Lilith. Só que o que acontece? Você acaba perdendo dinheiro nisso. Porque quando a Lilith se conhece, ela fala, realmente, a gente errou no jogo e tudo mais. Só que você não ganha os itens extras. Eles devolvem no máximo, no máximo, as gemas. Ou você pode pedir o seu dinheiro de volta, mas dá uma dor de cabeça lascada. E a Lilith vai ficar louca. Então, como é que eu faço para evitar que isso aconteça? Bom, para evitar que isso aconteça, o que você tem que fazer é, assim que você faz a compra, deu a mensagem de erro ou não deu a mensagem de erro, para toda compra que você fizer a partir de hoje, você vai adquirir isso como procedimento padrão. Terminou de fazer a compra, você vai fechar o jogo e abrir de novo. Que hora que você abrir de novo, a sua compra vai estar lá. Confia na tia. Para não acontecer, essa semana teve um brasileiro que ele comprou dois do último pacote do Minamoto. Sabe quantos dinheirinhos isso é? São 600 conto que ele agora está brigando com a Lilith para tentar conseguir de volta. Aconteceu o mesmo com outro amigo meu. Aconteceu essa mensagem de erro no mesmo pacote que o meu. E daí acabou adeptando duas vezes. E a Lilith só devolve as gemas equivalentes àquele valor. Tudo aqueles bônus que você iria ganhar, ela não te dá. E fim de papo. Então prestem atenção quando vocês forem fazer isso. Uma outra coisa, que eu descobri também essa semana, que tem gente que não sabe como usar o cartãozinho do Google Play. Não tem cartão de crédito. Eu, por exemplo, não tenho cartão de crédito. Então como é que eu faço para fazer compras no jogo? Eu uso um cartão do Google Play. Geralmente eu sempre tenho um na bolsa para caso alguma emergência no jogo eu precisar gastar. Esse aqui era o que eu tinha de emergência, que eu usei agora no meu aniversário. Você compra nas lojas americanas, também tem na internet. E daí ele vai vir, geralmente com esse código aqui de trás estampado, né? Que não vai estar usado. Esse aqui eu posso mostrar para vocês porque eu acabei de usar, então ele não vale mais. Você vai raspar como se fosse uma raspadinha e vai colocar no seu Google, na sua conta Google. Ele vai vincular com o seu e-mail. Eu acredito que eu tenha isso gravado também. Ou não? Eu acredito que sim. Se não, né? Então, isso é algo muito importante. E para finalizar esse um ano, eu vou aqui contar para vocês quanto que eu gastei nesse um ano de Rise of Kingdoms. Então, aqui tem todos os pacotes que eu comprei nesse tempo. Para vocês saberem, eu levei quase seis meses, eu levei cinco meses para poder comprar meu primeiro pacote, se vocês virem aqui. É o fundo de crescimento, que é o pacote que eu indico vocês a comprarem, se for o primeiro pacote de vocês e vocês não forem gastar muito no jogo. Nessa época, eu não pensava em gastar no jogo. Por isso que eu levei tanto tempo para poder gastar meu primeiro pacote. Mas eu acredito que um jogo no qual você despende tanto tempo da sua vida e que os desenvolvedores dão tanto do esforço deles para poder desenvolver, merece um pouco do seu dinheiro. Se você fosse, sei lá, comprar um jogo de PS4, está aí R$200 e você vai jogar aí, sei lá, um mês do jogo. Você já vai ter zerado ele, ele já não vai ter mais graça. Rise of Kingdoms, eu estou aí jogando há um ano e não pretendo parar tão cedo. Então, vamos aqui fazer o cálculo de quanto que eu gastei, que eu ainda não fiz. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Calculadora. Então, meu primeiro pacote, eu vou arredond... não, vamos lá. Foi R$61,99, que foi o fundo de crescimento, mais R$19,99, que foi um escritor da escritória. R$18,90, que foi o pacote promocional dos dias dos namorados. Esse aqui era aquele evento de recarga, que você vai gastando todo dia. Então, foi a primeira vez e a única vez que eu participei do evento de recarga, que eu vi que não era para mim, porque gasta demais. Então, depois disso, eu comprei um de R$15,99 do desenvolvimento. E daí, teve o erro da Lizit. E eu gastei mais R$15,99, que eu não queria gastar. E depois, teve um pacote de R$37,99, que foi no dia seguinte. Para eu completar o evento, eu comprei o segundo pacote do evento. Mais um pacote diário de R$9,99, que é aquele que vende estátuas do Martel. E pelo menos nesse pacote, eu ganhei oito estátuas do Martel. Foi um dia... Esse dia foi louco, como dizem, né? Depois disso, eu comprei um pacote de gemas, que eu vou mostrar para vocês. Aquele que você gasta R$1.50 e ganha mais R$1.50. Então, esse pacote foi R$20,99. Mais um escritor da história. Eu só compro o escritor da história, visivelmente. Mais um escritor da história, de R$19,99. E o mês passado, eu comecei a comprar a recarga de gemas. Então, mais R$38,99 da recarga de gemas do mês passado. E esse mês, parece que o pacote de gemas ficou mais barato, porque eu paguei só R$37,90 na recarga de gemas. E agora, mais dois escritores da história, de R$19,99. Então, ao todo, eu gastei, em um ano, 365 dias, eu gastei R$358,68. Agora, isso, dividido por 365 dias, que é o tempo que eu estou jogando, é o equivalente a R$0,98 por dia. Ou seja, eu gastei R$1,00 por dia jogando esse jogo. O que é um valor válido. Isso não é nenhuma cerveja que você vai tomar aí no bar. Então, eu não me sinto culpada. Geralmente, esse é o cálculo que eu faço para saber se eu vou me sentir culpada ou não por estar gastando no jogo. Eu pego o tanto que eu gastei até o momento e divido pelo tanto de tempo que eu estou jogando esse jogo. O tanto de tempo que eu despendo nesse jogo. E se vocês quiserem saber também... Hoje eu estou mostrando várias coisas, né? Aqui, no meu celular, é possível ver o tempo que eu passo jogando um jogo. Então, aqui, Rise of Kindles é de longe o jogo que eu passei mais tempo jogando. Eu joguei até o momento. Aqui ele está falando 2.752 horas. Mas aqui, ele está falando que no total, total mesmo, foram 3.011 horas. Eu acredito que seja... Essa diferença de tempo seja o tempo que você deixar ele em repouso. Que o jogo está aberto, mas você não está jogando ele. Então, vamos pegar aqui o tempo que ele ficou realmente aberto. 2.754 horas. E ver quantos dias isso seriam da minha vida que eu passei nesse jogo. Então, desses 365 dias, quanto tempo de verdade eu passei no jogo. Opa, não. Está louca. 2.752 horas. 54 horas. Dividido por 24 horas, que são as horas do dia, né? Então, desses 365, foram 114,75 dias realmente jogando. Isso quer dizer que eu passei mais tempo jogando Rise of Kindles do que dormindo durante o ano. Esse é o nível de vício da pessoa. Espero que tenham gostado dessa sessão de compras, né? Do Rise of Kindles. E vamos para o próximo vídeo dessa jornada de um ano de Rise of Kindles. Tem ainda muita coisa para mostrar para vocês. 주�m inconsistent. Bem-vindos. E aí Legenda Adriana Zanotto